Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites. E galera, já deixa aquele like pra ajudar, compartilha o vídeo, deixa a tua opinião que é sempre muito importante. Temos aqui uma notícia boa, não é uma notícia oficial, mas é aquela coisa, rumor. Esse tipo de rumor, quando vem assim, a gente tem que dar uma atenção e até mesmo entrar num debate aqui com a galera, nos comentários, pra ver o que o pessoal acha. Eu já tenho a minha opinião, mas primeiro eu vou estar passando aqui pra vocês o que está acontecendo e depois vou estar dando a minha opinião. No caso seguinte, Sony considera não exigir mais assinatura da PS Plus para jogar online. Vamos estar lendo a matéria aqui pra tentar entender o porquê que está acontecendo isso. Com o novo serviço de assinatura de jogos no Horizonte Próximo, a Sony pode estar considerando não exigir mais a PS Plus para quem quer apenas jogar online. Isso segundo o informante Opsleaks, seria possível o caso de novo modelo de serviço, que chega para rivalizar com o Game Pass do Xbox. Ele está falando da nova PS Plus, seria a Deluxe, ou Premium no caso. Seja um sucesso, considerando que compense financeiramente, já que o novo modelo terá assinatura mais cara, ainda assim, o Likers sugere que as chances são grandes. Eu já vou dar minha opinião com relação a isso. Desde a chegada do PlayStation 4, usuários precisam assinar a PlayStation Plus para poder jogar games online. E hoje, apenas jogos free-to-play como Fortnite e Call of Duty Warzone permitem jogar na rede sem pagar. A gente sabe que o PlayStation 3 não exigia uma assinatura para jogar online, porque a gente sabe que o PlayStation 3 foi, assim, digamos, um fracasso comercial no início da sua vida. E fora que a PSN ainda engatinhava na época do PlayStation 3. Então a Sony tinha que fazer de tudo para tentar vender um aparelho caro como aquele. Que se você ainda botasse para pagar igual era a Xbox Live, na época do 360, ia ser mais fracasso ainda. As informações também sugerem que a Sony tem planos para anunciar jogos importantes fora dos grandes eventos para distribuir a atenção da mídia. Além disso, assinantes da PS Plus poderão ter benefícios especiais nos jogos live-service de grandes produtoras, tais como GTA Online, Overroute, Dash, entre outros. No quesito de anúncios, seria de fato uma grande mudança para a empresa, que hoje restringe grande parte de seus maiores lançamentos a eventos como State of Play e PlayStation Showcase. Olha, pessoal, vamos lá. Na minha opinião, é o seguinte. Eu acho muito difícil uma empresa que já está há muitos anos cobrando para ser jogado online e está confortavelmente com quase 50 milhões de assinantes do nada simplesmente chegar e falar assim Olha, não é mais obrigado a pagar para jogar online. Quem quiser pode jogar qualquer jogo online sem pagar. Eu acho difícil. Eu acho difícil porque assim, pessoal. Muitas pessoas com certeza iriam começar a parar de pagar a assinatura para jogar online. Ela ia perder muitos assinantes. Muitos assinantes. Eu acho difícil uma empresa que já está nessa posição simplesmente Ah, não preciso. Se vocês quiserem não pagar mais para jogar online, podem ficar à vontade. Porque eu penso o seguinte. Os bônus, pelo menos para mim, pessoal. Para mim, pagar uma anuidade não é tão pesado. Não é pesado. Digamos que o principal Eu estou falando da Daplus, a que a gente usa sem ser essa nova que vai chegar. O benefício que eu acho principal não é nem os jogos que ela te dá todo mês. É os bônus de promoção que você recebe. É tipo assim, exemplo. O jogo está R$120,00 para quem não é assinante mas para quem é assinante, aquele jogo cai R$20,00, R$30,00. Entendeu? Eu já comprei muito jogo bem mais barato por ser assinante. Entendeu? Então, esse para mim é o principal benefício de ser assinante. Claro, poder jogar online mas o principal o bônus que eles dão tirando o fato de jogar online que é obrigatório mas os bônus, para mim, esse é o principal. Muitas pessoas seriam beneficiadas se a Sony fizesse isso. Muita gente tem dificuldade para pagar anuidade ou não vê nenhum tipo de de bônus, como eu vejo para pagar o serviço da anuidade. Mas, eu pelo menos eu acredito que o bônus que você recebe ali se você é uma pessoa que consegue com certa frequência aproveitar as promoções né e se você é uma pessoa que também não consegue com frequência quando eu digo aproveitar as promoções é aproveitar aquelas promoções tipo assim daqueles jogos que estão bem baratinhos você tem esse lado se você é uma pessoa que consegue de certa forma comprar bastante jogos e tem o lado também que aborda aquela pessoa que também não consegue comprar tantos jogos e recebe os jogos ali por mês para jogar. É claro que de uns tempos para cá a qualidade né caiu muito caiu bastante mas mesmo assim está meio que equilibrado né e agora eu estou falando desse que a gente assina atualmente chegando o novo com as novas o extra e a deluxe eu vou falar sempre deluxe porque é referente ao que a gente tem aqui tá não vou falar premium então chegando esses dois extras que a gente vai receber o extra e o deluxe aí diga quais são as chances é tipo assim você olha pô beleza 400 reais arredondando é muito dinheiro mas é uma vez por ano e você vai ter ali mais de 600 jogos para jogar eu acho muito difícil alguém alguém que fique sem pagar a plus mas acho difícil mas eu sei que a Sony vai perder muitos assinantes porque ela vai perder alguns assinantes de novo aqui ficando azulzinho só que se a gente for parar para pensar o PS Now como que o PS Now o PS Now trabalhava da seguinte forma ele era bem engraçado você não recebia plus exatamente mas todos os jogos que tinha online que estava dentro do serviço um exemplo Fórmula 1 Fórmula 1 tem o online lá você não tem plus assinada mas o o jogo vamos imaginar que está lá no PS Now você conseguia jogar online né mas você só conseguia jogar online os jogos que estavam dentro do serviço PS Now meio estranho né eu não sei como é que a Sony vai fazer se ela considerar isso né eu eu acredito que ela vai mais perder do que ganhar e quem vai ganhar com alguma opção a mais vai ser o usuário que se ele não estiver feliz e não quer assinar absolutamente nada se ele não ver vantagem nessa plus que a gente está agora ou na extra ou na deluxe ele simplesmente vai chegar e vai falar olha eu já tenho uma biblioteca boa não faço mais questão de comprar jogo nenhum por enquanto não quero assinar ponto e pronto eu acho pelo menos na minha opinião que ela vai mais ela vai perder bastante usuários vai ter muita gente que vai deixar assinar e eu acho que ela não vai fazer isso eu hoje eu penso o seguinte pra mim não é pesado pagar não é pesado hoje hoje eu eu olho pra assinatura e vejo que se eu não assinasse vamos imaginar que pudesse jogar gratuitamente qualquer jogo se eu não assinasse ela diversos jogos eu não teria comprado por exemplo porque simplesmente o jogo estaria com um preço muito maior e eu ia tentar esperar mais um pouco e talvez ele nunca chegasse ao preço que eu queria mas ele chegou eu sendo o plus eu recebi um bônus de desconto de 15 ou 20% a mais porque eu era assinante então eu vejo que tem suas vantagens ser assinante entendeu bom pessoal não sei qual a opinião de vocês bom aqui o cara falou que as chances são grandes eu discordo não sei se a Sony vai é mais fácil na minha opinião era mais fácil a Microsoft bancar porque ela tem cheat de dinheiro infinito né a Microsoft usa a GameShark então não sei não sei eu não sei acho que se fosse a Microsoft eu acreditaria mais mas a Sony ela não tem um cheat de dinheiro infinito igual a Microsoft tem bom enfim enfim pessoal deixa a tua opinião aí embaixo tá pra você você se a Sony parasse de de cobrar a forma obrigatória desculpa pra jogar online você cancelaria a sua assinatura ou você continuaria assinando de boa você vê vantagem nos jogos gratuitos mensais ou nos bônus de promoção enfim diga aí nos comentários comente você também se você não assina e com essa nova plus talvez você repense em assinar enfim comenta aí embaixo no vídeo aí faz aquilo tudo que eu já pedi no início do vídeo beleza eu vou ficando por aqui forte abraço fica com Deus é nós opa é nós tchau 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 tchau